Há três anos, a Associação Família Azul de Alto Garças, a FAG, vem desenvolvendo trabalhos com crianças que possuem o espectro autista e mudando histórias de famílias que estavam desacreditadas de um tratamento. Eu tenho dois filhos, né? Tenho o Michel Antônio, que ele é suspeito de ter o TOD e o TDAH, né? E a minha Michelle e minha filha, que ela tem o autismo. Então, na época que eu procurei eles, foi o momento mais difícil que eu encontrava com ela, né? Porque ela estava dando várias crises e tudo, e eu não tinha apoio de ninguém. Então, quando eu conheci aqui, eles abraçaram o caso da minha filha e eu vi ela desenvolvendo bastante. Antigamente, ela quase não brincava, quase não adaptava com as outras crianças. Agora, ela está até mais se enturmando mais um pouco, já está brincando, né? Já está falando bastante coisa para mim, que ela era muito acanhada, tinha hora. Pais de crianças autistas enfrentam muitas dificuldades na sociedade e o trabalho realizado pela associação também dá apoio necessário aos responsáveis. Então, eu procurei a Silvia, um pouco desesperada, né? Porque eu estava tendo muitos problemas na escola, tanto com o mais velho, tanto com o filho do meio, que eu tenho três filhos, né? Passei pelo neuro uma vez, duas vezes, três vezes, e agora a gente conseguiu o diagnóstico, né? O mais velho com autismo nível 2 de suporte e o do meio nível 1 de suporte e TOD. O Hércules, que é o meu mais velho, ele não falava, ele ficava muito encolhido, a gente não conseguia sair, sempre tinha que ficar falando, ó, nós vamos em tal lugar, vai acontecer isso, 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 saísse da rotina. Aí ele tinha crise, ele chorava. Eu abraço a FAG, eu faço o que eu posso, eu até tento não chorar, porque eu não ia ver meu filho falando com outras pessoas se não fosse tratamento. Então, já vai fazer três anos nessa luta, aí a gente corre atrás, a gente vem de rifa, a gente junta. Pra mim, a melhor coisa foi a FAG, eu tento não me emocionar, mas realmente, sozinho é difícil. Fora que tem também o acompanhamento com as mães, com a psicóloga também, que a gente também precisa, né, de um apoio. A associação atende 48 crianças hoje no município, mas para que o trabalho continue, a FAG conta com o apoio de patrocinadores. Temos conseguido, graças a Deus, melhorias, né, na vida de várias crianças, na vida de várias famílias. A FAG hoje precisa de ajuda, né, patrocinadores, pessoas que venham, né, somar conosco, venham conhecer o nosso trabalho, venham ver a nossa dificuldade também do dia a dia, pessoas que possam estar conosco ajudando. Quem se interessar em patrocinar um tratamento, fique atento aos meios de contato. Pode estar nos procurando, né, através do telefone, através do Instagram, até mesmo aqui na associação também, né, pra se tornar um patrocinador, pra poder ajudar, né, a continuar com esse trabalho. Tchau, tchau, tchau.